MÚSICA Sejam bem-vindos a mais um programa REC aqui pela TV Paraná, canal 13 da Night Digital. Já estamos com o REC das nossas câmeras ligadinho para te trazer o melhor do entretenimento regional. E no nosso programa de hoje, nós vamos ter a grande honra de receber o Dr. Murilo Pereira, que vai trazer muitas novidades aqui para a nossa cidade de Arapongas. E você vai acompanhar com exclusividade no nosso programa REC. Mas antes de batermos um papo com o doutor, eu quero agradecer a sua presença em casa. Então pare tudo o que você está fazendo, jogue o controle de lado e fique aqui juntinho conosco. E agora, com vocês aí em casa, Dr. Murilo Pereira. E hoje no nosso programa REC nós temos a grande honra de receber o Dr. Murilo Pereira, que vai tirar todas as nossas dúvidas em uma palestra muito bacana hoje. Mas nós já estamos aqui com o doutor. Doutor, é um grande prazer receber você com o REC das nossas câmeras ligadinho aqui na TV Paraná. Obrigado, obrigado. É um prazer também agradecer o convite de todos. Agradecer a presença também de todos que ficaram alguns minutos ou algumas horas conosco aqui no programa ou na palestra depois. Doutor, é uma honra ter você na nossa cidade de Arapongas, porque sei que você é um médico muito conceituado, já soube aí um pouco da sua história, já estava lendo um pouco de algumas coisas do seu trabalho. E hoje nós queremos tirar as dúvidas dos nossos telespectadores aí de casa. Pronto, vamos lá, né? Vou tentar aqui abordar um pouquinho sobre a utilização de suplementos, qual a importância de usar os suplementos não como suplementos, mas como nutrientes que compõem a dieta. Acho que esse é o grande diferencial hoje dos suplementos, que na verdade eles estão muito mais adaptados à realidade nutricional do brasileiro do que até mesmo a estratégia de suplementar. Acho que esse termo suplemento é um termo que precisa ser revisto. Então já vou pegar o gancho aí no que você já começou falando sobre o suplemento. É isso que eu já estou com muita dúvida, eu tenho certeza que muita gente em casa está com dúvida. Quem daqui a pouquinho aí vai acompanhar a palestra, ou quem não pôde estar presente na palestra, também já vai poder tirar todas essas dúvidas. Eu quero saber de onde surgiu a necessidade do suplemento, doutor. Bom, vamos lá, né? Existe há alguns anos a utilização de fármacos para manter a qualidade ou tempo de vida das pessoas. E além disso, adaptado a uma urbanização, nós tivemos uma alteração do padrão alimentar das pessoas. Aquelas que antigamente comiam alimentos que plantavam, animais que eles tratavam. Hoje, nós temos uma alimentação basicamente urbanizada. Isso faz com que nós tenhamos uma alteração no padrão alimentar, bem como na resposta metabólica dos indivíduos. E além disso, nós temos uma indústria voraz, chamada de indústria farmacêutica, que tenta fazer as pessoas viverem mais. E aí o problema é qual o efeito colateral do uso de todos esses fármacos e qual é a adaptação nutricional que precisa ser feita a isso. Vou citar um grande exemplo. Existe um suplemento chamado coenzima Q10. Esse é um suplemento alimentar que deve ser utilizado por todos os indivíduos que usam estatina. Estatina é uma classe de fármacos que é utilizado para quem tem hipercolesterolemia. E o aumento do colesterol vem através da alimentação inadequada. E aí precisa utilizar um fármaco para inibir a síntese de colesterol. E o efeito colateral desse fármaco, por causa de uma alimentação equivocada, gera deficiência de coenzima Q10. E aí as pessoas têm dor na perna, têm cansaço. Então esse suplemento, ele não é nada mais do que um repositor daquilo que o fármaco faz o corpo não produzir. Então é um suplemento que teoricamente diminui o estresse oxidativo, melhora a energia mitocondrial e por sua vez é fundamental ser utilizado em indivíduos que têm hipercolesterolemia e fazem uso desse fármaco, que são as classes das estatinas. E não tem nada de gerar ganho de massa, ficar enorme, é gerar saúde. Então acho que a origem dos suplementos, ela veio a partir de ter suporte nutricional para adequar alimentação urbanizada e claro também com o culto ao corpo. E é óbvio que nós já temos hoje suplementos que apresentam resultados de performance e de melhora da condição corporal totalmente diferente do que alimentos. Até porque a indústria de alimentos, ela se utiliza do artifício de fazer ter vontade de comer mais. E aí isso faz com que as pessoas comam mais, porque ativa um receptor na língua chamado de receptor de proteína G, que promove uma sensação de prazer. E aí as pessoas comem mais. E isso é muito ruim, porque acaba que as pessoas cursam com síndromes metabólicas e aí precisam de suplementos. Então assim, é meio que não dá pra saber se chegou primeiro o ovo ou a galinha. Mas é claro que suplementos vieram para tentar repor os nutrientes de uma dieta urbanizada. A gente, você falando, doutor, eu lembrei de uma coisa que deve ser simples, mas pra gente colocar no dia a dia das pessoas, aquela sensação de vontade mesmo de comer, quando a gente vai num restaurante que tem aquele tal, daquele salitinho na comida. É mais ou menos isso, doutor? Então, o glutamato monossódico, ele é um aditivo alimentar adicionado de forma indiscriminada pela indústria alimentícia, pra fazer com que as pessoas tenham maior percepção de sabor. Ele é chamado de intensificador de sabor. E esse intensificador de sabor faz com que as pessoas tenham uma percepção de saciedade alterada. E aí elas têm que saturar cada vez mais as papilas gustativas para promover um efeito de saciedade. E aí acabam que elas comem mais, comem mais, comem mais. E hoje eles usam desse artifício até mesmo em alimentos doces, para gerar vício. Então, quando a gente escolhe um bom suplemento, o ideal é que ele não tenha glutamato monossódico e que tenham doses baixas de sódio. Até porque é um péssimo alimento do ponto de vista de causar hipertensão. Então, a gente tem ainda estratégias para escolher os suplementos baseado em não ter esse componente ruim que você acabou de colocar. Que bacana. Doutor, muita gente tem os tabus. Na minha família, a minha avó, as pessoas mais antigas, como o senhor falava, tem aquele tabu e acham que o suplemento é um anabolizante, não sabem diferenciar. Tem muitos jovens que também não sabem diferenciar isso. Dá para dar dicas de como diferenciar o que é um e o que é o outro? Sim. Primeiro, existe uma regulamentação no Brasil, feita pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, que proíbe toda e qualquer utilização de recursos anabolizantes em suplementos alimentares. Partimos do pressuposto de que suplementos alimentares são proibidos de utilização de recursos estrogênicos ou recursos ergogênicos à base de esteroides anabolizantes. Esteroides anabolizantes são drogas utilizadas para determinadas patologias com aplicabilidades em indivíduos que têm deficiência na produção de hormônio. Então, é feita uma reposição com prescrição médica. Diferente de suplemento alimentar. Suplemento alimentar é um complemento de alimento. Complemento alimentar. E aí, até existem alimentos ou estratégias fitoterápicas que promovem o aumento da produção natural de hormônio. Que não tem nada a ver com a utilização de hormônio. Então, a utilização de hormônios em alimentos, em outros países, até é permitida. No Brasil, não. Então, quando você compra um produto brasileiro, que é regulamentado pela Anvisa, ele não pode ter na sua composição esteroides anabolizantes. Então, por isso, já dá uma grande segurança. E esses suplementos alimentares são a base de proteína, ou a base de carboidrato, ou a base de lipídio. Ou ainda, a base de componentes antioxidantes. Que são suplementos que inibem estresse oxidativo e envelhecimento precoce. Então, nós temos hoje três classes, basicamente. Os suplementos à base de proteína, à base de lipídio e à base de carboidrato. E os suplementos que inibem o estresse oxidativo. Que eu vejo com bons olhos e com uma grande aplicabilidade nos próximos anos no Brasil. Nos Estados Unidos, a população chega a usar em torno de 50% da população faz uso de algum suplemento alimentar. No Brasil, o número ainda é em torno de 9% da população brasileira. E é claro que nos Estados Unidos esse consumo é maior, porque há uma necessidade de repor os déficits nutricionais e a síndrome metabólica que se instalou naquele país, devido aos alimentos industrializados. Como o Brasil segue uma tendência americanizada, acreditamos que nos próximos 10 anos temos um avanço de 9% para pelo menos 30% a 40% da população brasileira fazendo uso de algum tipo de suplemento alimentar para garantir mais qualidade de vida. Doutor, a partir de que idade a pessoa pode fazer o uso do suplemento alimentar? Porque assim, como muita gente tem tabu, a gente ainda tem a dúvida de que idade que eu posso dar um suplemento alimentar. Uma coisa bacana que eu conversava com a Juliana do Planeta Saúde, ela me contava que ela levava suplementos alimentares para o vô dela enquanto ele estava internado. Então assim, é uma coisa que eu já não sabia e muita gente em casa provavelmente ainda tem essa dúvida, né? Então a partir de que idade, a que idade que pode usar, realmente pessoas que estão internadas podem fazer o uso do suplemento alimentar? Pronto, vamos lá. Essa estratégia é chamada na nutrição de nutrição enteral. É a suplementação enteral, isso já é clássico há muitos e muitos anos, essa utilização de suplementos no ambiente hospitalar. Hoje, nós já temos evidências científicas que ratificam a utilização de suplementos para melhorar a qualidade de vida, bem como gerar menor probabilidade de morte de prematuros extremos. No curso, eu vou apresentar uma meta-análise feita com 3.816 crianças nascidas prematuras, em que o uso de suplemento alimentar, neste caso foi usado probióticos, diminuiu em 44% a chance de morte do prematuro. E diminui em 67% a ocorrência de enterocolite necrosante, que é uma doença de inflamação intestinal em recém-nascidos extremos. Então, olha que interessante, o uso de suplemento específico, de prescrição médica ou nutricional, ainda no ambiente de UTI neonatal, diminui 44% a chance da criança morrer. Então, você tem aí uma utilização de um suplemento, com um estudo que justifica essa aplicabilidade, e diminuindo a chance de ocorrer uma doença. E aí, é uma aplicabilidade de um suplemento para gerar vida. E a gente tem outros, por exemplo, em crianças que são acometidas por doenças autoimunes, que têm que utilizar corticoide, é um fármaco que gera degradação de um aminoácido chamado glutamina. É fundamental que seja reintroduzido a glutamina de forma oral, e ela é um suplemento alimentar, utilizado em crianças que utilizam corticoide, ou adultos que usam corticoide, ou até mesmo idosos, que têm um mecanismo proteico chamado de sarcopenia, que é uma degradação da massa magra. E aí, é fundamental nesses indivíduos usar suplemento, nesse caso, a glutamina. Então, nós temos hoje uma diversidade de suplementos, cada um deles específico para uma determinada faixa etária. Só completando a explicação sobre a idade, nós temos um suplemento chamado ômega 3, em que um estudo feito com crianças, e essas crianças foram acompanhadas desde o período intrauterino até os 7 anos de idade. E quando eles avaliaram o consumo de ômega 3 em gestantes, eles viram que as crianças aos 7 anos de idade tinham uma maior taxa de QI. Ou seja, melhorou a formação de neurônio e a comunicação entre esses neurônios, fazendo com que as crianças tivessem uma melhor capacidade cognitiva aos 7 anos de idade, quando a gestante usou probiótico. Então, probiótico e ômega 3. Então, se você for ver aí dois suplementos do período gestacional, que vão melhorar a qualidade de vida do bebê. Então, já existe hoje justificativa para uso de suplemento. Na gestação, no recém-nascido, e, claro, para recursos ergogênicos, a gente sugere que a idade de maturação óssea seja respeitada. Então, é claro que se eu for pensar em suplementar um atleta para ele ganhar massa magra, o ideal é respeitar a maturidade óssea, em torno de 17, 18 anos, para aí sim começar um nível de exercício físico que necessite o suplemento. Porque muitas vezes as pessoas querem tomar o suplemento, mas não querem fazer atividade física. E aí vou deixar um grande recado aqui. Se caminhar e emagrecesse, todos os carteiros eram magros. E, se tomar suplemento deixasse a pessoa forte, nós não teríamos ninguém fraco. Então, o que deixa a pessoa forte é a prática do exercício físico. Muitas vezes você olha uma famosa com um corpo magnífico e você não para para pensar que ela malha 4 horas por dia há 10 anos. Então, não é só o suplemento, e sim também a adaptação ao exercício. E pode ter certeza que o estivador e o chapa que descarrega a caminhão não é forte porque ele toma o suplemento. mas sim porque ele tem um nível de atividade física que justifique a utilização de mais carne, de mais comida de verdade. Então, é fundamental que você tenha a prática de atividade física para suplementar. E não só suplementar. Daqui a pouquinho, doutor, eu quero que você fale mais sobre o mundo das academias, porque os suplementos são muito conhecidos pelas pessoas que fazem a prática de exercícios. Eu acho que quando o doutor falou de ômega 3, as pessoas em casa se identificaram, porque o ômega 3 é muito conhecido pelas pessoas, pelasqueles remédios, então traz mais próximo de cada um. E eu acho que muita gente surpreendeu quando você falou que o suplemento pode ser utilizado por crianças prematuras. Eu acho que muita gente não sabia disso em casa. Nós vamos agora para um breve intervalo comercial, mas o doutor Murilo Pereira vai continuar aqui conosco na telinha da TV Paraná no nosso programa Rec. Nós voltamos daqui a pouquinho com o Rec das nossas câmeras ligadinho aqui no canal 13 da NET. A TV Paraná é a TV que você se vê. Chegou o lugar que a gente tanto queria Onde tudo é uma delícia Além de tudo, nós vem Chegou o lugar pra te tirar da rotina Com qualidade de vida E fóreo pela vida Número Sua vida conta que de chão Queijos, machos, fombrinho, chocolate, Cervejosa, pesa, mais pra consumir Ou levar Sua vida Com uma crise chefe E fóreo pela vida comer Vitório, exclusivo em moda masculina Do casual ao mais moderno Elegância Tendência Estilo Melhores marcas Look completo para o homem moderno Camisa Calça Calçados Acessórios Uma loja completa para melhor atendê-lo Em um ambiente climatizado Venha nos fazer uma visita Rua Pombas, duzentos e vinte e um Fone Três, dois, cinco, dois Vinte e nove e dez Vitório Moda masculina Exclusiva Um novo conceito em barbearia masculina em Arapongas Espaço moderno e climatizado Atendimento diferenciado com profissionais qualificados Ligue e agende o seu horário Manicure Massagem Limpeza de pele Barbie corte de cabelo do casual ao mais moderno Agora com um pacote especial para o dia do noivo Você noivo pode convidar os padrinhos e amigos para te acompanhar nesta data tão especial Venha nos fazer uma visita Atende ao público masculino de todas as idades Onde você pode cuidar do visual e se divertir com os amigos L'Equipe Barbearia Rua Abeleiro cinquenta e cinco Fone Trinta cinquenta e seis Zero dois vinte Mansão Bia Loja de conveniência e tabacaria Toda linha de bebidas e as mais variadas marcas Todos os produtos de tabacaria você encontra aqui Na Mansão Bia Acessórios para narguilê e muito mais Mansão Bia A loja de conveniência mais completa Com atendimento das dez da manhã às seis da manhã E o disco entrega é vinte e quatro horas Com duas lojas para melhor atendê-lo Arapogas Rua Roxinol Número novecentos e oito centro Fone três dois sete meia meia sete três cinco Apucarana Avenida Curitiba mil trezentos e cinquenta e sete centro Fone quatro três nove meia dois nove três cinco oito quatro Com estacionamento próprio Vem a você também para a Mansão Bia Se beber não dirija Estamos de volta com o nosso programa Rec Com o Rec das nossas câmeras ligadinho Hoje nós estamos com uma presença ilustre no nosso programa Doutor Murilo Pereira Que é uma grande honra estar aqui junto com ele E estou aprendendo muito, hein? No bloco anterior a gente já aprendeu muita coisa bacana E você que chegou aí em casa agora Não desgruda daí Jogue o seu controle de lado e continue aqui conosco na TV Paraná Porque o doutor Murilo Pereira vai tirar todas as nossas dúvidas, né doutor? Vamos lá, agora a gente acordou aqui de falar um pouquinho Sobre o mundo das academias e o culto ao corpo Existe uma grande demanda hoje de culto ao corpo E também da prática de atividade física Seja ela na academia ou fora de academia E aí a pergunta é Será que existe a necessidade de usar suplementos? É claro que essa resposta não vai ser só minha Também é a resposta do seu médico Do seu nutricionista Daquele profissional que está ali acompanhando Nessa prática de atividade física Mas é óbvio que um atleta de natação Que faz quatro horas de treino por dia Precisa de suplementos Porque ele não tem condição de absorção e digestão Completa de todos os aminoácidos que ele precisa Para esse nível de atividade física É óbvio que quando você vai malhar mais Treinar mais Você precisa de um suplemento Mas é fundamental Que esse suplemento Faça parte do total De carboidrato Ou do total De proteína da dieta E não Que ele seja algo a mais Como suplemento Mas sim que ele componha O total de proteína da dieta Hoje nós acreditamos que uma utilização De 2,5 gramas de proteína Por quilograma de peso corporal Seja adequado para você manter uma massa magra E ganhar inclusive massa magra Com o nível de atividade física Que justifique esse ganho de massa E não precisa usar doses De 5, 10 ou até mesmo 20 gramas de proteína Por quilograma de peso Então primeiro é importante saber Quanto você tem que ingerir de proteína E dentro desse total Utilizar um suplemento Que justifique o aumento da síntese De novo tecido Desde que tenha a ruptura desse tecido Então precisa ter exercício que justifique E um nutriente que vai garantir a renovação Do tecido muscular Por exemplo O whey protein É um suplemento utilizado em academias Para gerar ganho de massa magra Primeiro Precisa ter um nível de exercício físico Que justifique a sua aplicabilidade Segundo Ele deve compor o total de proteína da dieta E aí não precisa ter medo De sobrecarga renal De sobrecarga hepática Porque ele vai compor o total de proteína da dieta E o ideal É que o seu prescritor Adeque isso ao horário Da sua atividade física E o ideal é que você tome doses Em torno de 20 gramas de whey Aproximadamente 20 a 30 minutos Após o término do exercício E se for um indivíduo com maior idade Um idoso O ideal é que essa ingestão Seja de 4 a 5 horas após o treino Que é o momento em que o músculo Vai estar exigindo mais aminoácidos Então é muito mais importante Adequar o horário e a quantidade Do que sair tomando de forma indiscriminada Esse tipo de suplemento Doutor, isso era a minha dúvida Quanto é importante a dica E a prescrição de um profissional Porque tem muita gente que acha assim Ah, eu entendo tudo Vou lá, vou comprar o meu whey Vou comprar o meu suplemento E vou pra academia e vou tomar A dose certa é muito importante Então, eu costumo dizer o seguinte Sendo muito transparente Com todos aqui Tomar suplemento e adquiri-los É muito fácil O problema é ter o resultado A partir da ingestão deles Muitas vezes você investe 100, 200, 300, 400, 500, 800 reais E o máximo que acontece É que você faz um cocô mais caro Porque o corpo não consegue Absorver aquilo na hora que você utilizou Ou ele utilizou para usar Como matéria-prima para produzir energia Então você pode produzir energia A partir de proteína Ou a partir de carboidrato O quilo do carboidrato É em torno de 10 reais O quilo da proteína É em torno de 200 reais E você pode produzir energia A partir dos dois Então se você ingerir uma proteína Na hora errada Ela vai usar para produzir energia Quando poderia estar utilizando Um carboidrato Então é muito importante A orientação de um profissional Para você saber o que usar Quando usar E como utilizar Para que o seu cocô não fique caro E para que você tenha Um resultado de ganho de massa Que valha a pena Existem alguns suplementos Que são reconhecidos Pelo Colégio Americano de Medicina Esportiva Então o American College Nas suas diretrizes de 2016 Reconhece como suplementos Que garantem o aumento da massa E melhora de performance Ganho de massa magra Ômega 3 Creatina Cafeína Beta-alanina E aí nós temos E Whey Protein Então nós temos aí Suplementos que são reconhecidos Pelo American College E que trazem uma segurança Tanto para o prescritor Quanto para quem vai utilizar Basta saber a quantidade O horário E também o nível de atividade Que justifique a utilização Desse suplemento Mas é óbvio Que uma alimentação adequada Uma utilização adequada De suplementos Faz com que você tenha Resultados muito melhores Do que não utilizá-los Só muito cuidado Para não utilizar De forma indiscriminada E jogar dinheiro fora Olha que importante Quanta dica bacana O doutor trouxe para a gente E ele vai trazer muito mais Porque daqui a pouquinho Vai começar a palestra Tem muita gente chegando Daqui a pouquinho Já começando a palestra Você também vai poder Acompanhar na íntegra Toda a palestra do doutor Mas antes Eu quero tirar dúvidas Sobre alimentação Porque também Além do suplemento É muito importante Você ter uma alimentação Adequada Uma alimentação saudável E eu sei que o doutor Dá muita dica Sobre como a gente Usar aqueles alimentos Que são jogados fora Aquela casca De alguma fruta Alguma verdura Que a gente acha Que não vai utilizar E tem dicas para utilizar Sim, sim Então acho que O mais importante É comer comida de verdade Acho que o grande boom Da industrialização Dos alimentos Fez com que as pessoas Se adaptassem A comer alimentos De pronto uso De fácil consumo Ou que duram muito tempo Eu gostaria de deixar Uma frase para você Quanto maior a vida De prateleira De um alimento Menor a sua Então quando Um alimento Durar muito tempo Saiba que algo Deve estar errado Imagina que se você Fizer uma emulsão De ovo e óleo Em casa Isso dura um dia E a que você Compra pronta Não estraga nunca Mesmo que você Deixe na porta Da geladeira E tire ela Todos os dias Para colocar a mesa E ela não estraga As custas de que Ela não estraga Então talvez ali Existam aditivos alimentares Que influenciam No seu metabolismo E talvez por isso A população mundial Tenha que tomar Vitamina D Porque as pessoas Só consomem alimentos Que tem fosfatos Que são aditivos alimentares Adicionados a esses Produtos alimentícios Que eu não chamo de alimento E sim de produtos alimentícios E quando um produto alimentício É rico em fosfato Ele gera uma regulação Para baixo da vitamina D E hoje nós temos Uma pandemia De indivíduos Com vitamina D baixa E maior probabilidade De doenças Então A grande dica é Comer comida Comida de verdade Comida que estraga A comida Que você diz Justamente Na consulta Que não compra Porque estraga Estraga Porque você não come É por isso que estraga Se você se adaptar A comer comida Banana Inhame Cará Mandioca Abóbora E aí você fica Preocupado Com a ingestão De fibras Bom, talvez você Esteja jogando elas fora Quando você come Uma abóbora Por exemplo Você poderia ter Cozinhado ela no vapor Inclusive comer a casca Quando você come Uma maçã Você pode lavá-la E comer a casca Quando você ingere Brócolis Quando você ingere Couve-flor Tem que comer o talo Também E aí você fica Preocupado em comer Suar florzinha E ainda gratinada Com creme de leite Requeijão Então não É comer a comida Comer chuchu Ai doutor Chuchu não tem gosto Por isso mesmo Imagina se fosse ruim Era muito pior Então coma comida Coma comida Que isso vai Adequar O seu metabolismo E aí A grande estratégia É utilizar vapor Para colocar Esses alimentos Sobre coxão E que não degrade Totalmente as vitaminas Que tenha o hábito De comer comida crua Que tenha o hábito De comer fruta E muito cuidado Com um negócio Chamado frutose Que não é A fruta Fruta É diferente de frutose Frutose É o açúcar Extraído das frutas Que no Brasil É utilizado Na forma de açúcar Invertido Pela indústria De panificação E de biscoitos E talvez aí Você tenha um grande vilão Os biscoitos Que são adicionados De gordura Açúcar Na forma invertida Que gera Um aumento Dos triglicerídeos Que gera Uma alteração Metabólica E pode levar Resistência periférica A insulina Ou até mesmo Esteatose hepática Que é a gordura No fígado E não comer Comida Então uma grande Estratégia É comer comida Banana Por exemplo Coma a mais verde Possível Porque nela Tem mais amido Resistente E vai melhorar A sua microbiota Intestinal Olha que bacana A banana Eu compro ela verde E deixo ela madurar Para depois comer Já estou completamente Errado E o chuchu Realmente Doutor Não tem gosto É então Aí a minha estratégia É Se você gosta De coentro Coentro Tira o gosto De qualquer coisa Se você gosta Coloca no chuchu Vai ser o melhor Chuchu da sua vida Se você gosta De cominho Cominho Também tira o gosto De qualquer coisa Coloca cominho No chuchu E pronto Então você tem que ter Estratégias De condimentar Com azeite de oliva Extra virgem Com um alho desidratado E aí você tem Mais palatabilidade Por comida de verdade É claro Que isso tudo Deve ser orientado O consumo Para que você também Não venha consumir demais Mas uma dica De utilizar a banana Para você Que quer melhorar A sua condição metabólica Ter menor absorção De carboidratos É utilizar a banana verde E aí você poderia me perguntar Qual banana? A verde A mais verde possível E aí você descasca ela Coloca pedacinhos no freezer E você utiliza isso Como um gelo Para sucos Que você vai fazer de fruta E o suco Na minha opinião Deve sempre ser feito Com a fruta Na sua integralidade Liquidificado E não peneirado Com pedacinhos De banana congelado Que vão dar consistência E maior teor De amido resistente E isso por sua vez Diminui o índice glicêmico Desse suco E consequentemente Melhora o seu metabolismo Que dica bacana E não só com a banana Dá para fazer isso Dá para fazer isso Com muitas outras frutas Olha uma dica Muito importante Aqui hein gente O nosso programa hoje Com dicas sensacionais Para vocês Mas eu quero falar agora Doutor Da palestra Quero saber o que Que os telespectadores E as pessoas Que vão estar presentes Vão poder acompanhar Nessa palestra Porque eu sei Que é ricas De novidades Tem muitas novidades Nas palestras E rica de informação Né É Então Eu Venho aí Há 14 anos Estudando todos os dias A utilização De alimentos E suplementos Para melhorar A qualidade de vida Então Nesse evento Nós temos um acumulado De aproximadamente 80 artigos científicos Publicados Nos últimos anos Que justificam A utilização De alimentos E suplementos Alimentares Para melhorar A qualidade de vida Então eu abordarei Um pouco A utilização De whey protein Que é a proteína De soro de leite Em diabetes Para reverter Síndrome metabólica A utilização De ômega 3 Para melhorar A expressão De enzimas antioxidantes Como a superóxido Desmutase Como utilizar Ômega 3 Para gerar melhora Na massa Magra Como utilizar Coenzima Q10 Para diminuir A glicemia Em pacientes Com síndrome metabólica Como utilizar Glutamina Para melhorar A imunidade De pacientes Que tem Overtraining Aquele tipo De exercício Que gera A carga máxima E por sua vez Uma diminuição Na imunidade Gera uma redução De fatores imunológicos Então como utilizar A glutamina Nesses fatores Como utilizar Creatina Para fazer Mobilização De aminoácidos Para dentro Do músculo Então vocês Podem aguardar Um pouco De suplementação Nutricional Para melhorar Qualidade de vida E não só E não só Performance Mas claro Que abordaremos Um pouco Sobre performance Mas o objetivo Maior é Qualidade de vida Qualidade de vida É sempre Muito importante Né doutor E eu acho Que não é Que não é Que é um Perfil metabólico De cada indivíduo Acho que esse É o grande diferencial Dessa capacitação É tornar O prescritor Apto A individualizar A prescrição Porque não existe Um alimento milagroso Até porque Se ele existisse Eu não estaria aqui Eu estaria vendendo Esse alimento Que gerasse Saúde Como um todo O que existe É um contexto O problema é que as pessoas Não querem mudar Elas querem que o mundo mude Mas elas não querem mudar O que eu mais ouço Nas consultas é Ai doutor Eu queria algo Que me fizesse Ficar magro O que vai fazer você Ficar magro É você É você que tem que mudar A sua conduta A sua atitude E procurar um profissional Que possa lhe ajudar nisso Mas isso tem que partir De você E não do mundo Tá vendo Quanta dica importante Doutor A última Pra você ir pra palestra Porque o pessoal Tá ansioso Pela palestra Que eu sei que é animada Também Tá gente Não tem só muita informação Não Muita dica É muita É animada A palestra do doutor Eu tô ansioso já Pra curtir essa palestra Quero que você faça o convite Aos nossos telespectadores Que nós vamos pra um breve Intervalo comercial E a gente já volta Direto com a palestra Então convide a todos Que estão nos assistindo Pelo canal 13 da TV Paraná A continuarem aí Nos acompanhando Aqui no nosso programa Rec Doutor Bom então Convido a todos vocês É uma palestra Com cunho científico Mas bem humorada Até porque eu acredito Que as pessoas Lembram das informações A partir de algo Que torna Ele mais feliz E aí eu tento então Apresentar esses conteúdos Técnicos e científicos Através de uma didática Que leva o humor Então Convido vocês A participar junto conosco É uma palestra Técnica científica Mas sempre Você pode levar um recado Para o seu dia a dia E melhorar a qualidade De vida das pessoas Eu tenho um lema De vida chamado Vamos melhorar o mundo E essa é a ideia Que a partir deste programa Você possa Plantar uma sementinha Do bem Em quem você conhece E juntos Vamos melhorar o mundo Não saiam daí Não desgruda daí Porque daqui a pouquinho A gente volta Com muito mais Doutor Murilo Pereira E já na palestra Você não vai querer perder Então não desgruda daí Que a gente volta Já já Chegou O lugar Que a gente Tanto queria Onde tudo É uma delícia Além de tudo Nós vem Chegou O lugar Para te tirar Da rotina Com qualidade De vida Empore Pela vida Númer Sua vida Conta aqui De chá Queijos Massas Vitório Exclusiva em moda masculina Do casual ao mais moderno Elegância Tendência Estilo Melhores marcas Look completo para o homem moderno Camisa Calça Calçados Acessórios Uma loja completa para melhor atendê-lo Em um ambiente climatizado Venha nos fazer uma visita Rua Pombas Duzentos e vinte e um Fone Três dois cinco dois Vinte e nove dez Vitório Moda masculina Exclusiva Um novo conceito em barbearia masculina em Arapongas Espaço moderno e climatizado Atendimento diferenciado com profissionais qualificados Ligue e agende o seu horário Manicure Massagem Limpeza de pele Barbie corte de cabelo do casual ao mais moderno Agora com um pacote especial para o dia do noivo Você noivo pode convidar os padrinhos e amigos para te acompanhar nesta data tão especial Venha nos fazer uma visita Atende ao público masculino de todas as idades Onde você pode cuidar do visual e se divertir com os amigos L'Equipe Barbearia Rua Abeleiro cinquenta e cinco Fone Trinta cinquenta e seis Zero dois vinte Mansão Bia Loja de conveniência e tabacaria Toda linha de bebidas e as mais variadas marcas Todos os produtos de tabacaria você encontra aqui na Mansão Bia Acessórios para narguilê e muito mais Mansão Bia A loja de conveniência mais completa Com atendimento das dez da manhã às seis da manhã E o disque entrega é vinte e quatro horas Com duas lojas para melhor atendê-lo Arapogas Rua Roxinol Número novecentos e oito centro Fone três dois sete meia Meia sete três cinco Apucarana Avenida Curitiba mil trezentos e cinquenta e sete centro Fone quatro três nove meia dois nove três cinco oito quatro Com estacionamento próprio Venha você também para a Mansão Bia Se beber não dirija Jefferson Basso também é educador físico Está presente aqui na palestra do doutor Murilo E eu quero saber Jefferson da importância desses profissionais na nossa cidade Trazendo muita informação e de uma forma diferenciada Porque a palestra é muito animada Bem, primeiramente queria agradecer ao Planeta Saúde Por estar trazendo mais uma palestra aí para a gente De grande importância Por que essa importância dos nutricionistas para a gente? Nós temos contato direto com as pessoas dentro da academia E muitas vezes para a gente estar ali no contato no dia a dia Eles querem tirar algumas pequenas dúvidas O nutricionista, a gente sempre joga todos os alunos A gente sempre repassa todos os alunos para o nutricionista Só que não tem um contato no dia a dia Igual a gente está ali na academia Então essa é a importância de uma pessoa tão importante quanto essa Vim passar esses detalhes para a gente na nutrição esportiva Jefferson, também é importante sempre procurar um profissional Como você falou As pessoas querem tirar dúvidas com os educadores físicos E o importante também é tirar as dúvidas sobre os suplementos alimentares Sobre o uso dos suplementos com os nutricionistas Com os profissionais da área É, a gente tem grande importância disso Muitas vezes o aluno, ele vem procurando a gente como nutricionista Não é isso que funciona Nós somos ali para a gente poder auxiliar nos exercícios Trabalhar com a parte física De repente, alguns pequenos detalhes ali do momento Uma situação rápida, de urgência ali A gente pode até estar colaborando Mas toda essa parte da alimentação sempre tem que ser basada no nutricionista Aí que vai fazer toda a diferença Você como educador físico, como você vê o uso do suplemento com o exercício físico? Você acha que isso agrega muito ou agrega mais ou menos? Não, agrega muito Só que aí que a gente tem um outro problema muito importante Que as pessoas tentam fazer tudo por conta própria Então algumas vezes a gente tem aquela famosa frase no mundo da musculação Que a turma suplementa para treinar E não treina para suplementar Esse aí que faz uma diferença muito grande Eu como profissional e como atleta Eu sei qual que é a importância do suplemento Faz toda a diferença do suplemento bem prescrita Eu mesmo vou no nutricionista Então eu tenho todo o acompanhamento do nutricionista comigo Por quê? Por causa desses encaixes Que se você estiver bem regular e perfeito Faz toda a diferença do seu treinamento Jefferson, obrigado pela sua presença em mais um evento do Planeta Saúde Em mais uma palestra muito bacana E a gente se encontra na próxima Eu agradeço, obrigado Estamos em mais um evento apoiado pelo Planeta Saúde E Vitafor na nossa cidade de Arapongas Trazendo o doutor Murilo Pereira Um doutor renomado no mundo da nutrição É muito importante a vinda desses profissionais para a nossa cidade Para trazer dicas para os profissionais que trabalham aqui na nossa cidade E levar tudo isso para os nossos telespectadores Com certeza A gente está nesse evento como apoiador É uma grande honra Porque o Planeta Saúde tem eventos Que vem figuras públicas Pessoas famosas Mas eu acredito que trazer conhecimento É muito mais valioso Agrega muito mais Então a gente está aí com nutricionistas Profissionais de educação física Estudantes também que vêm buscar conhecimento A gente fica muito satisfeito mesmo Em ver a proporção que tomou O Murilo com todo o conhecimento que ele traz Toda a experiência que ele tem dentro da nutrição Então só agrega para a cidade Só agrega para o Planeta Saúde E agrega com certeza para todos os nutricionistas E para toda a população também Que busca mais informação Que busca se cuidar Porque você fazer uma dieta Não significa que você está fazendo emagrecer As pessoas acham que dieta é só para emagrecer Não, dieta é você ter uma alimentação saudável E ao invés de você ter que Futuramente ter que ficar tomando um monte de remédio Com as doenças que podem vir Com uma nutrição adequada Você previne que isso venha a acontecer Então a gente, Planeta Saúde É buscando a saúde da população É buscando a saúde dos nossos clientes De todas as pessoas que estão envolvidas com nós Então é muito mesmo prazeroso para nós Eu estou muito feliz com o evento de hoje A gente estando aqui apoiando É muito gratificante Ju, e um evento de proporção enorme Tem gente de Londrina, Apucarana, Caloré Chegando aqui para a palestra do doutor Com certeza Isso mostra que as pessoas realmente estão interessadas Em adquirir conhecimento Acho que isso que é o mais legal Então tem mesmo gente de toda a região De pessoas até inclusive que são mais longe daqui E que vem realmente para tentar adquirir um pouco de conhecimento Sobre a suplementação Quebrar os tabus Mostrar para a população que o suplemento Não é anabolizante Que o suplemento é alimento Que a gente precisa utilizar Que não é só para atleta Que qualquer pessoa pode fazer a utilização desses produtos Ju, e para quem ainda não conhece O Planeta Saúde Que lá tem toda a linha de suplementos Você vai conhecer um pouco mais sobre suplementos Na palestra do doutor Murilo Depois, corre lá e dá uma passadinha no Planeta Saúde Na rua Beija Flor 567 E o telefone de contato, Ju? 356-1410 Planeta Saúde Lá é tudo pensado com muito carinho Para todos vocês aí de casa Nossos telespectadores Ju, ótima palestra para você Muito obrigada A Vitafor também é uma parceira da palestra do doutor Murilo E eu vou falar com a Rosana Que é a representante da empresa Vitafor E eu gostaria que você falasse, Rosana Um pouco da linha Vitafor aqui Obrigada, primeiro, pela participação de todos A Vitafor é uma empresa que trabalha com suplementos Há mais de 10 anos Então tem uma experiência grande já no mercado E a Vitafor começou toda a sua história na linha clínica Então nós temos produtos muito bons Que inclusive estão sendo falados pelo Murilo E depois a Vitafor migrou também para a linha esportiva Então hoje nós temos uma gama bem grande de produtos Que atende aí todos os perfis Principalmente as pessoas que estão em busca de saúde Tá vendo quanta dica bacana você vai poder acompanhar no programa de hoje A Rosana da Vitafor está com toda a linha completa aqui na palestra E também lá no Planeta Saúde, né Rosana? Com certeza Então vocês fiquem à vontade Nós estamos aqui à disposição E o Planeta Saúde também Obrigada Rosana, obrigado pela sua presença na palestra E está trazendo também profissionais qualificados na área de nutrição Na nossa cidade de Arapongas É verdade, a grande preocupação da Vitafor também é com conhecimento Por isso que nós aproveitamos a oportunidade Estamos trazendo aqui o Murilo Pereira Que é doutor na área de nutrição Para poder estar propagando todo esse conhecimento Para poder estar melhorando aí o dia a dia das nutricionistas Mais um evento realizado pelo Planeta Saúde Em parceria com a Vitafor na nossa cidade de Arapongas Primeiramente a gente gostaria de agradecer a presença de todos aqui Eu sou a Juliana, ele é o Eder, nós somos da loja Planeta Saúde Então é com grande alegria que a gente está aí apoiando o evento com o Murilo Com o pessoal da Vitafor Então a gente gostaria de agradecer a todos vocês Que estão aqui presentes O pessoal da Vitafor E a presença do Murilo também Nós somos muito gratos Por isso que está acontecendo Para a gente poder não só fazer eventos De trazer pessoas famosas De trazer figuras públicas Como também fazer eventos Para proporcionar conhecimento Para todo mundo Então muito obrigada pela presença de todos A Planeta Saúde está de portas abertas para todos vocês Então a gente entregou uma sacolinha para vocês Tem cartãozinho também Então a todas que tiverem interesse em conhecer a nossa loja Nós estamos de portas abertas E agora a Rosana da Vitafor também vai dar uma palavrinha Boa noite a todos, a todas Meu nome é Rosana Eu sou a representante da Vitafor Ainda não tive a oportunidade de estar visitando cada um Em seus consultórios Mas eu chego lá E eu só gostaria de falar rapidamente A Vitafor, para quem não conhece Já está no mercado há mais de 10 anos E a Vitafor começou a sua história Na linha clínica E depois que ela migrou para a linha esportiva E hoje em parceria aqui com o Planeta Saúde Nós estamos assim muito Felizes de estar a poder proporcionar Isso para vocês que é trazer um pouco mais de conhecimento Então vou deixar vocês agora com o Murilo Eu sou uma coisa que eu esqueci Eu também queria agradecer de forma muito especial A Roda Nutríssima Atualmente ela passou por uma triste notícia lá no restaurante dela E mesmo assim ela não abandonou a gente Que já estava fechada aqui no evento Então muito obrigada pelo apoio que ela está dando para nós E falar que a gente está desejando que o restaurante volte logo Que é tudo de bom E às 8h30 nós vamos ter um coffee com as coisinhas dela Tá bom? Vou tentar ficar aqui embaixo também Bom gente, obrigado Essa não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira Que eu venho para a região esse ano Bom, quer dizer que está dando certo Então eu ainda consigo fazer com que vocês saiam de casa Eu sei que não é fácil e tal Se organizar para isso E eu queria dizer assim que Eu sei que estou muito bem recebido aqui Queria deixar isso bem claro para vocês Agradecer a presença de todos Eu venho de uma jornada bastante corrida Eu tenho esses últimos meses aí Em setembro, outubro Foram meses de colheita Eu digo de colheita porque Teve um reconhecimento internacional no meu trabalho E aí eu tive a oportunidade de palestrar no congresso europeu Tive a oportunidade de ir para o congresso Na faculdade de medicina de Harvard Então assim, eu vou trazer um pouquinho disso para vocês também Trazer um pouquinho desse conteúdo Que eu consegui visualizar lá nesses congressos E agradecer a Vitafora Esse é um evento basicamente promovido pela Vitafora Que eu faço em alguns locais no Brasil Aproximadamente 60 eventos por ano Então dizer que é um evento muito mais científico Do que propriamente dito promocional A ideia não é ser promocional A ideia é ser científico E para quem não conhece sabe que eu falo de ciência E ponto simples assim e acabou Então eu queria dizer para vocês Que o objetivo aqui é fomentar a profissão Não tem sentido nenhum sair da minha casa Se não for para que a gente possa ter Um Acabouço teórico Que justifique a nossa prática clínica E é para isso que eu organizei essa palestra com vocês Para que vocês tenham um olhar científico em cima da prescrição O tema escolhido para esse curso foi suplementação nutricional E performance esportivo E é de A+. Então eu vou falar de suplementação nutricional E vou falar um pouquinho de performance Mas a ideia é falar de suplementação E não falar de performance propriamente dita Até porque performance não tem muito a ver com saúde E a ideia é falar de suplementação para saúde E não só de performance Até porque Se você perguntar para um atleta olímpico Se você pegar esse cara aqui E perguntar se ele quer viver 70 anos Com a medalha olímpica Ou 100 anos Sem a medalha olímpica A frase dele vai ser 70 Ou seja, ele não está preocupado com 30 anos de vida Ele está preocupado com resultado E resultado muitas vezes vem associado a doping Tanto é que a gente acabou de ver O corte da Rússia E aí imagina os caras treinaram 4 anos por aquilo Foram cortados A gente viu aquele cara da camiseta amarela Lá da Tour de France Que parecia ser um cara saudável E aí o escândalo que a gente acabou de visualizar Então assim, performance é uma coisa Experimentação é outra Mas em alguns esportes Eles estão numa liga tênue Entre uso de recursos ergogênicos Mais suplementação E muitas vezes nós estamos visualizando isso Chegando à prática clínica Os recursos ergogênicos entrando na banalização E aí muitas vezes Cai no descrédito A suplementação Porque a mãe vê Uma menina atleta De uma categoria que só existe no Brasil Pega aí um wellness Uma menina de wellness Morreu aos 26 anos Morre aos 26 anos E aí jura que isso é saúde E ela acabou de morrer Então assim, isso aqui está vindo agora Isso está virando moda E eu queria dizer para vocês Que para falar de suplementação Talvez mais importante Suplementação é adaptação ao exercício E que não existe suplementação Sem adaptação ao exercício Se caminhar deixasse magro O carteiro era tudo magro É isso E não adianta você querer ficar Com o corpo da Mulher do Belo Porque desde a época do Tchacabum Ela já malhava, cara Isso faz 20 anos Há 20 anos Ela já tinha um corpo legal E há 20 anos Ela malha todo dia Então não pensa que ela está Daquele tamanho Porque ela não malha Ou porque ela dorme no domingo O domingo inteiro Eu vou ter certeza de não E se ela já veio aqui Eu tenho certeza Que se ela já veio Ela exigiu Um horário E uma academia Não movimentada E tal Que ninguém soubesse Que ela estivesse lá Mas ela foi malhada O cara não deixa de malhar Nem um dia E ela exige isso Isso faz parte da carta Contrato para ela ir para uma cidade Tem que ter uma academia lá Não movimentada Ela ir lá O cara tem que malhar Então assim Não pense que as pessoas Têm resultados Sem esforço E não existe esforço Ergogênico Sem dor E sem adaptação a dor E aí as pessoas Querem tomar Antiflamatório Eu queria dizer Que o antiflamatório Vai terminar de matar o cara Até tira a dor Mas o resultado Não é o mesmo E aí talvez nós tenhamos Um uso indiscriminado Hoje de flanato Dorflex Porque o cara Começa no crossfit E o colega do crossfit Já avisa Olha Toma Porque senão Aí não tem resultado Não sabe porquê Não tem adaptação Exercício Não sabe porquê Talvez você saiba porquê Até não é ninguém Prescrevendo É o cara tomando Porque não quer ter dor Então talvez também não disser E a minha área De maior expertise É essa aqui Essa é a minha área De maior expertise E graças a Deus Os suplementos São absorvidos aqui E graças a Deus Tudo acontece aqui E a única coisa Em comum Entre atletas E para atletas É que você Até vai encontrar Um atleta Que não enxerga Você vai encontrar Um atleta Que não tem o braço Você vai encontrar Um atleta Que não consegue ficar em pé Mas você não vai encontrar Um atleta Que não tem intestino delgado Isso não existe Até que se não tiver Intestino delgado Já morreu Porque não tem ar absorptivo Ele até pode tirar um pedaço Agora não ter É impossível E aí talvez Uma coisa que tenha Se negligenciada É A manutenção Do estado De imunidade No Indivíduo Que usa o suplemento E talvez O uso do suplemento De forma indiscriminada Eu também Vou falar disso Muitas das vezes Nós temos uma prescrição Tão indiscriminada Que a pessoa faz O cocô Mais caro do mundo Porque não tem como Absorver tudo isso Não tem como Usar todos os recursos Ecogênicos Ao mesmo tempo E aí talvez Eu venho aqui também Explicar O que usar Quando usar E como usar Talvez seja Essa a ideia Desse curso Falar um pouquinho De suplementação Tradicional Para performance Sim Mas também Baseado No que acontece Aqui E aí nós temos Dois perfis Que podem Aparecer na nossa vida Um padrão Saudável E um padrão Shrek Padrão Homer Padrão Padrão Real 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 Por exemplo Eu tenho um desencás Padrão papada Padrão mamica Padrão massa Padrão intestino podre Padrão peito fedorento Isso é um padrão Padrão Porque o cara Quer comer tudo isso E quer ficar Top Então não existe Sem isso E aí eu queria deixar O primeiro recado Que suplementação É para quem precisa De algo A mais Ou Que você pode utilizar Dentro do padrão Ideal Que você planejou Para o cara Então não pensa Suplemento como algo Que vai fazer milagre Suplemento é algo Que vai fazer você Viver mais Ou não morrer Por exemplo Uso de probióticos Em recém-nascidos Prematuros Dentro da UTI neonatal É um suplemento Isso é um uso De suplemento Aí o primeiro Agora se eu usar isso Lá na UTI neonatal Ele vai ficar forte Não Ele vai morrer E aí é um uso De suplemento E o uso de corticoide Crônico Obrigatoriamente Tem déficit Devido a um mecanismo Chamado de Gliconeogênese Mediado por Glicocorticoides Há um déficit De ter glutamina O cara entra Em defleção de glutamina E por sua vez Tem alteração De permeabilidade intestinal A maior chance De se ter a pós-epate Então você vai usar um suplemento Nesse momento Chamado glutamina Porque o cara usa corticoide E não é porque Ele quer ficar mais forte Porque você quer Que ele tenha mais Qualidade de vida Aí você pega um cara Usando estatina Inibidor de HNG Com a remutase Tem depressão De mevalonar Porque gera depressão De coenzima Q10 E aí dói a perna E aí rompe mais O músculo grande E aí o cara não ganha o músculo Porque ele rompe Porque tem um fármaco Inibido de coenzima Q10 E aí a gente vai suplementar Coenzima Q10 Não é para o cara ficar Gigante Para ele ter Qualidade de vida No uso do fármaco Então é isso que eu vou tentar Mostrar para vocês O universo Que é O universo da suplementação Hoje E quais são as aplicabilidades Inclusive eu vou mostrar Uma meta-análise De utilização de Coenzima Q10 Para indivíduos com diabetes Aplicabilidade Em indivíduos com diabetes Do uso de coenzima Q10 Então não é Para dar suplemento Somente quando você quer Com o corpo Talvez seja interessante Quando você queira Qualidade de vida E aí eu vou tentar Mostrar para vocês Recursos também Recursos ergogênicos É óbvio Até porque Eu também sou aluno Nesse quesito Recursos ergogênicos Porque existe gente Muito melhor do que eu Sobre isso Mas eu como bom aluno Vou trazer para vocês Aqui um material Fantástico De protocolo De utilização De creatina E a creatina É reconhecida Pelo American College Como recurso ergogênico E aí o protocolo Estabelecido pelo American College 2016 Apresentado pelo colega Ricardo Sodré Na academia brasileira Agora E aí eu trouxe para vocês Esse material Para mostrar esse protocolo Calculando a quantidade De creatina Por quantidade De massa magra Do paciente E aí você calcula A quantidade de creatina Por massa magra Do de quem você está Atendendo E nota que aí Você fica super Importante no processo Porque não existe Usar 3 gramas 4 gramas 5 gramas 2 caprichos 2 caprichos 2 depois Para todo mundo Porque se isso fosse Bom para todo mundo Você é desprezível Então você não pode Ser desprezível Então eu vou tentar Mostrar para vocês A individualidade Da prescrição Eu acho que é para isso Que vocês saíram Na casa de vocês Para que vocês Dê uma opinião Existe um mega Ultra Sensacionalismo Hoje Para utilização De gordura E aí você tem Um pandemônio Para óleo de soja Óleo de canola E aí parece Que agora Isso é a treva E só o que resolve A óleo de coco E é Então se eu queria Dizer para vocês Que não existe Nenhuma gordura No mundo Pior Do que a tua Essa é a pior gordura Eu quero saber Um símbolo Que aguenta Usar essa gordura Podre Acumulada Ao longo de 20 anos As custas De poluentes orgânicos E aí eu queria Que nós voltássemos Lá Na segunda fase Quando você teve A aula de vitaminas e minerais Peraí Entre aspas Você teve Um momento Pago Em que Cada um dos colegas Apresentou Uma vitamina E você apresentou Só uma E que eu vou dizer Que você não sabe Nem a sua Porque no dia De apresentar Eu ainda estava lendo E por isso Eu escutou Todas as outras E nós aprendemos Que vitamina É fundamental Para o quanto Você tem Deixe de peso E aí Aprendi Com a minha avó Na verdade Aprendi Com a minha mãe Aprendi Com a minha avó Que criança Magra Devia usar Ovo de pata Com cerveja preta Além de condensado Pinhotona Fultora E do lado Vidro de emoção de Scott Era uma mulher De emoção de Scott Uma daquela garrafada Que ficou Eu era gordo Eu podia tomar Eu era gordo Mas o meu irmão Tomava O meu sonho Era tomar E aí Gente As pessoas Aprenderam Porque vitamina É energia Que dá força Vitamina Aumenta o apetite E quando você Pense em prescrever Vitamina Para alguém Que quer usar Essa gordura podre A pessoa diz Não Eu não vou tomar Porque vai aumentar Meu apetite Isso eu morro Estou entendendo Então eu tenho Que questionar Porque eu quero Reusar Essa gordura podre Sem ter Co-fatores Do citocromo P450 Para transformar Algo tóxico Em algo passivo De excreção Pela via urinária Ou fezes E é isso Que eu vou tentar Mostrar para vocês Que é fundamental Suplementar Vitaminas do complexo B Bem como Componentes antioxidantes Para que você Minimize O efeito tóxico Dessa gordura Quando utilizada Como fonte energética E aí Por que as pessoas Não podem te questionar Por que você está usando Glutamina, glicina E N-stilcisteína Para aumentar A síntese de glutationa Para melhorar A conversão Do componente tóxico Em algo passivo De excreção E aí é fundamental Ter co-fatores De glutationa Para fazer A utilização Dessa gordura Só que você pode Ter certeza Que o teu paciente Vai dizer assim Eu vim aqui O peso não me importa Eu quero colocar A gordura Para o músculo A gordura Até não me importa Muito Eu queria só Se interlocar Toda essa gordura Para o músculo O peso O peso não me importa E eu quero saber Como é que vai fazer Para usar Essa gordura Da mamica Fazer isso aqui Virar peito Eu quero saber Como é que vai fazer Para usar isso Como que essa gordura Vai sair É mágica Mágica não existe Eu queria tomar Um suplemento Que tirasse Só essa daqui Murilo Não existe Milagre Então o contexto Vai tentar Enagrecer E não fazer Peitoral Para ver se isso Aqui vai Transformar Em músculo Então existe Uma adaptação Exercício Que não é Prescrição Nutricional É de educador Físico Então adianta Que ele fazer Um milagre Sair e mandar Para escrever Você tem que caminhar Você tem que não sei o que Não Quem vai fazer Isso é O profissional Preparado para isso E tem inúmeras estratégias De atividade física Para otimizar a gordura Como fonte energética E para otimizar a gordura Como fonte energética Você tem que dar Com fatores hepáticos Para diminuir Esse platô De queima de gordura Porque o corpo Quando ele se sente intoxicado Ele não queima mais a gordura Porque aquilo está fazendo mal Para ele Aí quando você dá Com fatores Você faz com que o corpo Continue utilizando Essa gordura Foda Então essa é a ideia Do curso Para vocês E aí Eu começo apresentando Um artigo Que para quem já fez aula Comigo Já conhece É um artigo Publicado em 2012 Na Major Medicine E os autores Mostram que Esse é o estado Essa é a característica Metabólica Apresentada Nessa imagem Notem que é muito Parecida a imagem É a ilustração É muito semelhante E esses caras Dizem que aqui Há uma alteração Da microbiota E talvez já esteja aí Um primeiro suplemento Para ser utilizado Em indivíduos Que querem sair Do estado De síndrome metabólica Para o estado Eutrófilo Equilibrar o seu microbioma Talvez esses caras Tenham Esse fenótipo Metabólico Por quê? Tem menos Saciedade E aí chama Larica Vontade de comer E o cara tem Larica Porque ele tem Alteração Na microbiota Mundestinal E aí talvez É interessante Você tratar Do intestino Antes de começar A usar suplemento Veja que a gente Dizer o seguinte Todas as mulheres Dessa sala Antes de passar Um creme Para ser absorvido Na pele Tomam banho Todas Ninguém passa Creme da Dora Secret De 14 dólares Sem Tomar banho Você não chega Na rua Suja e passa um creme Porque aqui vai virar Um botão Agora imagina Tomar uma proteína De alta qualidade Em cima De uma microbiota Podre É óbvio que vai Vem dar fedoreia Porque você pegou Um aminoácido Para transformar No peito mais caro Da sua vida Então saiba Antes de Suplementar Com aminoácidos De qualidade Qual é a qualidade Da microbiota Do seu paciente Eu vou te ensinar A fazer Porque não acredite Que ao dar Triptofano Esse triptofano Vai virar serotonina E vai para o cérebro Porque pode ser Que esse triptofano Vire triptamina Tiramina Indol Metilindol E causa Hepatotoxicidade O mesmo aminoácido Pode virar indol Metilindol Ou pode virar serotonina Então quando você Pense em dar Ah Eu vou dar agora Neocina Porque a neocina É uma etivar Emitor Emitor aonde? Na mitocôndria? E como que ela passou Pela tripa? Ela passou Pela tripa? Essa é a primeira coisa A primeira pergunta é essa Ela passou Por esse lobo De bosta? Existe um lobo De bosta? E a gente tem que repensar isso Durante muitos anos Isso não foi pensado E talvez por isso O resultado não seja tão bom Talvez por isso Bodybuild embasse Sabe o que é embaçar No bodybuild? Embaçar é fazer uma dieta Com zero de carne Para poder secar Para poder subir o palco E quando ele faz o carbap Ele tem uma fermentação Tão grande Que ele não consegue subir o palco Ele embaça E vários atletas Não sobem E estão com um shape Fantástico Um dia antes E no dia que ele vai fazer o carbap Ele Vira um baiacu E é esse o efeito Ele não sobe no palco Porque ele está igual O baracu E quando ele vai contrair Parece que ele tem algo Matando ele E não consegue Embasse nela Isso é um termo Do bodybuild E por que que aconteceu? Porque aconteceu Um metabolismo fermentativo Agora se ele adaptasse A essa microbiota Durante o período Da dieta hiperproteica Talvez ele tivesse Uma menor taxa De sobrevivência De proteobactérias E por isso Ele teria menor Flatulência Quando ele fez o carbap Então o modo É que até isso A gente já consegue melhorar Consegue melhorar A performance Do bodybuild E é óbvio Que o barbito não está Daquele tamanho Porque ele só tomou suplemento Tem uma estratégia ergogênica Mas também tem uma estratégia De adaptação Nutricional É óbvio que existe Eu já acompanhei alguns Apletos E posso dizer para vocês Que na prática Isso funciona muito bem Você adaptar o microbioma Para não ter o efeito De estufamento Talvez esse seja O efeito mais indesejável E notem que Esse tipo de paciente Tem o aumento Do processo inflamatório Hepático E eu gostaria Que antes de prescrever Você tivesse Uma dosagem De enzimas hepáticas Talvez isso seja fundamental Porque muitas vezes Sem nem fazer Nenhum ciclo ergogênico O cara tem uma alteração De gama GT E tem uma alteração De ASD Aspartato Aminotransferase Ou Anunda Aminotransferase Por quê? Porque existe uma indução De processo inflamatório Mediado para o microbiota Do mal Aí quando você melhora O microbiota Você tem redução Dos valores Mesmo que eles estejam Dentro do padrão De normalidade Aí uma grande dica é Avaliar como estão As enzimas hepáticas Antes do período De suplementação E aí se elas estão No terço superior Como você vai saber isso? Você pega o limite mínimo E o máximo Do laboratório Divide em três quadrantes Se tiver um quadrante superior Talvez seja fundamental Você fazer uma estratégia Nutricional Para que isso chegue No valor médio Ou mínimo Para aí entrar Com a suplementação Porque se você Botar uma suplementação Em cima de um fígado Que está no seu limite Talvez isso esteja acontecendo Sendo devido a uma alteração De 12 gramas de proteína Por quilograma de peso No máximo E se você for pensar Em um fígado normal Até 2 gramas de proteína Por quilograma de peso Já é suficiente O importante é saber A qualidade da proteína Que faz parte Do total de proteína Da dieta E aí talvez seja interessante Colocar uma proteína de qualidade No total de proteína Da dieta E aí você tem aqui Sem falta de qualidade Fica um termo inchado E aí parece que ele está grande Mas está inchado Não está definido Porque ele não ia estar De oxidação de lipídio no músculo Bem como Alterar a permeabilidade intestinal E ao alterar a permeabilidade intestinal Partindo de uma suplementação Riguíssima Corantes, conservantes Acidulantes Aí talvez você tenha Um problema De sobrecarga hepática E aí esse vai ser o tema Da minha palestra No congresso Que se chama ISSN Que é um dos maiores congressos Mundiais Que vai acontecer em Brasília Esse ano Um evento de certificação internacional E lá eu vou falar De como evitar A sobrecarga hepática Em atletas Porque o atleta Tem que ingerir 7 mil E aí como que ele ingerir 7 mil 8 mil calorias Sem gerar A sobrecarga hepática Garantindo a má contenção Da função hepática E eu queria dizer pra vocês Que isso está tão à moda Que esse artigo Que vocês já conhecem Que já tiveram aula comigo Há muito tempo Foi O artigo apresentado No congresso de Harvard Em 2016 E aí isso Isso é tão específico Que os caras agora Conseguem comprometer Essa alteração Com a ocorrência De resistência à insulina E saiba que o indivíduo Que tem resistência à insulina Não define Não cresce Porque é a insulina Que melhora A ativação do glúteo 4 Pra melhorar a captura Da glicose Pra melhorar a ecogênese Pra melhorar a definição muscular Então tendo uma resistência Periférica Tem um problema associado aí E aí talvez seja interessante Você dosar Glicose de jejum E insulina Porque se a insulina Tiver alta E a glicose normal É porque essa insulina Foi produzida à noite E se ela foi produzida à noite Tem aumento do cortisol Noturno E se eu aumento O cortisol noturno Tem queda de músculo Porque aumenta a gliconeogênese E aí defleta a glutamina E aí talvez seja interessante Usar glutamina Então olha Se o cara tem jejum Glicose normal Mas tem uma insulina A alta Algum problema existe Esse cara não vai ganhar massa Esse cara não vai ganhar massa Porque ele tem Uma deflessão de proteína Durante a noite Talvez seja interessante Avaliar isso Além disso Você tem associado A todos esses problemas Uma probabilidade De desenvolver doença cardiovascular E aqui o grande Enfoque da minha fala Doença cardiovascular Em atletas Doença cardiovascular Em indivíduos normais E aí nós temos aqui Um artigo que mostra Exercício físico E qual a influência Da microbiota No exercício No atleta Esse é um artigo Publicado em fevereiro De 2016 Um artigo de revisão E os caras mostram Que é fundamental Ter uma microbiota Adequada E nós estamos falando De início da suplementação Primeiro precisa Adequar a microbiota Infestinal Tem educador físico aqui? Pode levantar a mão De educador físico Por favor? Pronto Eu vou fazer duas perguntas Para vocês Eu Oreia Oreia na base O intenta Nunca malhei Cheguei lá agora Na academia Tu como educador Fiz vai dizer o que Para mim? Primeira coisa Que tu vai dizer Eu nunca malhei Tu vai dizer o que? Vou fazer Mublica testes Para saber Qual procedência Olha só Olha o quanto Há bom senso Na profissão Primeira coisa É avaliar Se você tem Uma capacidade Para se submeter Ao exercício Que eu vou te propor Vou fazer um teste Qual o teste Que é feito Para o cara Tomar suplemento? Então assim Já começa por aí Esses caras Dizem isso Que existe um universo Chamado microbioma Então também Seria interessante Avaliar isso Agora vou dizer Outra coisa Vou dizer pra ele Assim Cara Eu quero Perder peso E ganhar músculo Tudo junto Aí ele vai olhar pra mim Com sorriso por dentro A tripa E Ele não vai dizer Que isso é impossível Mas é óbvio que é Senão ele existiria A fase Off season E a fase Antes da competição Ele não existia o off E o cara não cresceria E depois definiria E não tem como definir Sem perder um pouco Só que você tem que ganhar Muito mais Pra poder perder um pouco Só que ele nunca pode dizer isso E talvez Nas experimentações não foi Olha Coisas muito boas Mas a fase Mas a gente primeiro Precisa De um tempo de adaptação Aí ele vai me dar uma série De 15 repetições Porque ele precisa saber Porque ele precisa saber Como que a minha articulação Vai se comportar Se eu vou ter um nível De roubar menos E ele vai ficar me olhando No primeiro mês Pra ver se eu tô fazendo Bíceps com a lombar Ou com o bíceps Porque nesse momento Eu tenho que direcionar Só pra isso E aí tem que botar A rodelinha menor E às vezes tem que fazer Só com a barra Mas um homem Que vê uma mulher De 65 anos Fazendo com uma argola De 10 quilos Diz que ele consegue Mas não dá E a mesma coisa Eu posso dizer Para o suplemento No intestino A capacidade esportiva Não é a mesma Pra todo mundo Nem todo mundo Está adaptado a isso Porque imagina Uma pessoa vegetariana Você entrar nesse momento Com um lisado De proteína De origem animal Ela vai estar adaptada A isso? Talvez ela tenha enxaqueia Que a pessoa não sabe Nem por quê E talvez seja O próprio metabolismo Dessa suplementação Então é óbvio Que existe uma adaptação E um microbioma Relacionado a isso E essa publicação Traz um parágrafo inteiro Só Um parágrafo Num capítulo inteiro Só sobre Os achados Do Bernardo O Bernardo é um menino De Brasília Que observou a influência Do microbioma E a influência disso Em animais obesos Malveiras Que pertence E quando a atividade física Melhora a microbiota Aí eu queria dizer Uma coisa pra vocês O Bernardo Acabou de ser premiado Pesquisa premiada Ele é exposto à sangue É exposto à musculpa Filho da sangue E o Bernardo E o Bernardo Conseguiu mostrar Que o exercício Melhora a microbiota Do intestino Então olha que interessante Se o cara Está numa fase De adaptação Ao treino Ele também está Numa fase De adaptação Do Microbioma E talvez esse seja O momento De você dar Para ele Microorganismos Que vão melhorar Isso Porque ele ainda Está na fase De treinamento De adaptação E automaticamente Está adaptando A microbiota Para depois Ele ter capacidade De usar Um suplemento Mais adequado Para o nível De atividade física Mais extenuante Por exemplo Depois ele vai fazer Um exercício De carga máxima Onde ele vai fazer Quatro repetições Ou ele vai fazer Sei lá Exercícios Até a exaustão E na exaustão Existe uma necessidade De aminoácidos De qualidade Para repor Aquilo que roupeu Agora Na fase De adaptação Não Então se você Botar um monte De aminoácidos Durante a fase De adaptação Você vai Interferir Negativamente Na adaptação Da microbiota Então notem Que existe Um horário certo Para cada coisa E aí já estou adiantando Que no momento De adaptação Talvez seja legal Você dar Um protetor hepático Porque ele vem De uma etapa Ruim da vida E nessa fase De exercício Muito aeróbico Ele vai começar A usar a gordura Do corpo dele Aí você pode usar Uma coenzima Q10 Você pode usar Um Sei lá Um fosfolipídio Que vai Proteger o fígado Você pode usar Uma silimarina Você pode usar Um suplemento Que vai dar Um up Na proteção hepática Mas Que não é ainda Uma dose proteica Muito alta Você vai dar apenas Uma adequada No investimento Para depois Suplementar mais forte E qual é o outro Achado Do Bernardo É que o exercício Também tem influência Sobre a imunidade E nesse achado Do Bernardo Ele mostra Que é fundamental Ter a produção De ácido Para a estradia curta Então também Seja interessante Nesse momento Modular a alimentação Para melhorar A ingestão De fibras solúveis E ao entrar Na ingestão De fibra solúvel É comer comida Agora se o cara Não quiser comer comida Você pode suplementar A fibra solúvel Vai ficar caro Mas tudo bem O cara não quer A opção dele De não comer Algo saudável Ele quer algo Que seja prático Muito embora Uma banana Seja super prática E a dificuldade De descascar É absolutamente a mesma De descascar Qualquer coisa Então talvez Seja legal Comer banana Talvez seja legal Comer fibra solúvel Para que você melhore A adaptação Desse microbioma Nesse período Comer fruto Ou fibra solúvel Aí você tem possibilidades Como fósforo Frutolico sacarídeo Inulina Goma guar Goma cássia Módulos de suplementação De fibras É uma possibilidade Com probiótico E aí você gera Esse equilíbrio E melhora a imunidade E aí nós já temos Uma evidência Muito significativa De que atletas De rugby Nessa publicação Da Neve De 2014 De Clark E colaboradores Eles viram Que na fase De treinamento Melhora a microbiota Ao passo Que na fase Que os caras Estão na neve Que eles não treinam O rugby Na escócia Eles tem uma piora Na microbiota Ou seja Quando se pratica Atividades físicas Você melhora A microbiota E por isso Você fica mais adaptado A estratégias Nutricionais Mas que podem Otimizar o ganho De massa E melhorar A performance Além disso Clark e colaboradores Viram que A dieta Rica em carne Gera estresse oxidativo E que quando comparado A suplementação De uma dose De whey Diminui significativamente A produção De estresse oxidativo Então não é só Para melhorar A performance Mas também Para diminuir O envelhecimento Precoce Do atleta Então melhorar A qualidade de vida Mais na frente Do estresse oxidativo Mediado Por uma dieta Shrek Esse artigo É um artigo Fantástico Ele é um Visor de águas E é o primeiro artigo Que traz A modulação De um problema Mediado pela atividade física Então notem o seguinte Quando aumenta A atividade física Já melhora A microbiota Agora se você tem Como otimizar isso Em 30 dias Usando probióticos Pronto Você já tem Um efeito adequado No intestino Para que Quando você tiver A necessidade De usar Outros recursos Ergogênicos Você garante A real Utilização Desse suplemento Então imagina Que você vai utilizar BCAA Aminóstica derramificada Quem garante Que o aminóstico Derramificada Vai virar Suporte Intricional Para o músculo Se antes Tem um microbioma ruim Quem garante Que a leucina Seu leucina e valina Vão ter Uma absorção adequada Quem garante Que a leucina A isoleucina Ou a valina Não virarão Aminas biogênicas Aminas biogênicas São derivadas Da descarboxilação De aminoácidos Por bactérias Por bactérias ruins Do intestino E aí você dá Uma carga Do suplemento Jurando que vira Músculo E ele vai virar Bosta Literalmente Então a gente precisa Entender Como fazer isso Na atividade física Juro Primeiro ponto Segundo Tem como utilizar isso Utilizando Recurso de suplementos Probiólicos Esses caras Atribuem o benefício A uma bactéria Chamada de Ackermansia mucinífila Ackermansia mucinífila Se eu pudesse Se eu pudesse Investir E se bactérias Fossem atletas Eu queria ser O empresário Da Ackermansia mucinífila Ela Do meu ponto de vista É a bactéria emergente Se ela fosse uma atriz Ela era a Bruna Marquezine Ela é emergente Talvez a Bruna Marquezine Nem seja a Márcia de Emergência Ackermansia mucinífila Como criar estratégias Para aumentar a sobrevivência De ackermansia mucinífila E aí eu trago para vocês Um artigo publicado De setembro de 2016 Em que os autores dizem Que quando aumenta Fragmento de bactéria Fragmento genético de bactéria Aumenta a probabilidade De aumentar a sobrevivência De ackermansia E talvez isso seja fundamental Parece que indivíduos Que tem mais ackermansia Têm estado eutrófico Indivíduos que tem Menos ackermansia Não deu Manica Esse é um artigo publicado Num journal de endocrinologia Esse artigo é de 2014 E ele está no journal de endocrinologia Notem que aqui nós temos Menor sobrecarga hepática Melhor equilíbrio da glicose Homeostase da quantidade de gordura O cara está bem Ao passo que Nesse estado aqui No lado direito da imagem Nós temos inflamação de baixo grau A característica de gordura Acumulada no corpo Maior massa de graxa Fígado comprometido E músculo marmorizado de gordura Porque tem alteração Na homeostase da glicose Aumenta o aporte energético Mediado por alteração Na tripa Notem que aqui Aumenta a ackermansia Lucinífila Porque tem mais fragmento genético Antrobiano Ao passo que aqui Tem baixa quantidade De fragmento genético Logo menos a ackermansia Por isso Menos integridade de intestino Agora o que aumenta A integridade de intestino Glutamina Então talvez seja interessante No início De adaptação ao treinamento Usar doses baixas De glutamina Com probiótico Porque probiótico Vai expor Altas quantidades De fragmento genético Microbiano E quando aumenta A quantidade de fragmento genético Microbiano Gera equilíbrio Ou homeostase Da glicose E é claro Que esse artigo Foi apresentado No congresso Em Harvard 2016 Então assim A gente não está vendo Nada aqui Que não seja Algo atual No mundo científico Murilo Mas isso aqui eu já vi Numa aula tua Em 2014 Sim Já vi isso aqui Na minha aula em 2014 Você viu isso na minha aula em 2015 Aí eu saio daqui Vou pra lá Pra aprender o que tem de mais top Mas É isso O que a gente já sabe O que a gente já faz Na prática O que a gente já tem Como conduta Fazer na prática Isso eu fiquei triste Não Fiquei mega feliz Eu até que eu tiro foto Aparecer no cara No congresso Pra não achar que eu mentir Tiro foto mais praia E aí nós temos estratégias Para expor Grande quantidade De fragmento genético Microbiano Esse artigo Eu acabei de falar De setembro de 2016 Onde os caras dizem Que na fase Exponencial Tem maior quantidade De fragmento genético Microbiano Por isso que você tem Que prescrever Probiótipos Que tenham pelo menos 10 a nona Pelo menos 10 a nona Na casa de bilhão Quanto mais cepas Melhor Quanto mais cepas E maior a competitividade Entre as cepas Maior a exposição De fragmentos genéticos Por isso Maior a exposição A esses fragmentos genéticos Maior a sobrevivência De aquimância Maior o equilíbrio No acúmulo de graxa E por isso Mais estado eutrófico E menos Estado de obesidade Ou de resistência Infilí E é claro Que aqui tem a referência E aqui tem a referência Para ter maior quantidade Então quando você For questionado Por que você dá Probiótipos Em 10 a nona Por que você usa 5 bilhões 10 bilhões 20 bilhões Quando você usa isso Quando você for questionado Você tem Esse material Para mostrar A quem questionar A sua conduta Você faz isso Para que você tenha Maior exposição De fragmentos genéticos Microbiano E por isso Gerar o estado Eutrófico E esse material Todo aqui Não é meu Não Esse material É da Vitafor E da Paleta de Saúde Como vocês vão receber Não sei Não estou nem aí Não me mande de medo Eles vão dar um dinheiro Para entregar para vocês Esse material é deles Não é meu Então é de vocês Claro Porque eles vão entregar Para vocês Como? Não sei E aí Você vai ter uma estratégia Para modular isso Para ter a absorção De proteína Whey Creatina E isso Eu queria primeiro Plantar uma sementinha Em você Não tem como Absorver todos os nutrientes Sem pensar Na qualidade Desse que está aqui Da área absorativa E aí Será que a vitamina D Está adequada? Então talvez No primeiro momento Você tenha que avaliar Também a vitamina D E aí Talvez seja interessante Suplementar a vitamina D Talvez seja interessante Usar recursos Para garantir o equilíbrio Da vitamina D Talvez seja Exposição solar Ou A menor ingestão De fosfatos Fosfatos Utilizados De forma indiscriminada Na indústria Que torna os alimentos Com alta vida De prateleira E aí Eu não estou falando De alimentos Liofilizados Eu estou falando Alta vida De prateleira De ketchup Mayonese Hambúrguer Biscoito Passa o tempo Você morre Mais rápido É isso Quanto maior a vida De prateleira De um alimento Menor a tua Cuidado Com alimento Que dura muito tempo Quando você faz Mayonese em casa Dura um dia Quando você compra Pronto Não estraga nunca Aquilo lá Por mais que você tire Da mesa Bota na geladeira Tira na geladeira Põe na mesa Por mais que o que acontece Se você esquecer A perna E tira uma crosta Amarela em cima E você tira do lado E come pro lado E qual o efeito Disso no metabolismo E as pessoas Querem comer todos os dias Gente Você atende o paciente Que está com a aliança No colar O cara engordou Até o dedo E você atende isso Porque o cara Depois que casa Ninguém convida ele Para comer alface Convida para comer lasanha Porque eu vou fazer Muito rápido Porque eu aprendi Uma receita nova De um mousse O mundo conspira Para você ficar gordo Então se alguma vez Você botou alguma coisa Que você adorou na boca Cosme que morre O mundo é preparado Para você cobrir Parece que tem que Revirar o olho E abrir a calça Parece que esse é o padrão Se não abriu a calça E revirou o olho Não foi bom E aí as pessoas Querem comer tudo O que é Magnífico E saboroso E aí eu queria dar Outro recado Para você O suplemento Que é bom Mas que ele Que é bem mesmo Não é Não dilui bem Tem uns que chegam A melhorar o bíceps Então você tem que dar Um BCAA Que dilui bem Alguma coisa BCA BCAA BCAA É o que melhora Até o bíceps Parece que eu dilui Nunca aquilo Porque não tem Uma hidroscopia A maior dificuldade Da indústria É fazer um BCAA Que você é Bem solúvel Até porque A cadeia dele Já não permite Essa solubilidade Então Talvez ele não seja Tão patável Tão gostoso Mas eu não me perguntava Bota o barbio Se tem que ser gostoso Vai? Pergunta Se tem que ser bom Não Não Vai Bom ficar bem? Não Bom É isso Então se não se preocupa Tanto com o sabor Gente Talvez você esteja Muito mais preocupado Com o sabor Do que o propriamente Dito cara Talvez você não esteja Tanto preocupado assim Às vezes a gente Tem uma preocupação Então, calma. A gente foi doutrinado assim. Eu, pelo menos, fui descobrir que o mescal não vinha com leite aos sete anos. A Peralma, a gente já jurava que ele vinha pronto e quente. Porque já tava numa caneca pra eu tomar quando eu acordava. Porque a minha mãe já deixava pronto. E a gente quer levar isso pro resto da vida. Parece que isso é a energia da força. Então, se não é isso, tem coisa que é muito boa e não tem gosto de nada. Então, isso é tão bom que eu não tenho gosto de nada. Então, se fosse uma coisinha que eu gostaria de deixar só plantar uma sementinha, nem tudo tem que ter aquele sabor gostoso. Até porque, se é muito gostoso, costa que engorda. Talvez seja interessante comer comida e talvez seja interessante ter uma vitamina D adequada para avaliar a vitamina D, avaliar aditivos alimentares. Isso foi o tema da minha apresentação esse ano no Congresso da VP. Se você não foi, não teve oportunidade, você vai pesquisar com o seguinte ponto, pra não achar conspirando. Tal regulation, ou regulação para baixo, de vitamina D, por FGF23. É fator de crescimento de fibroblastos 23. FGF. FGF. Fator de crescimento de fibroblastos 23. A tal regulation de vitamina D acontece por hiperfosfateria. quando aumenta, quando aumenta a ingestão de fosfato, que são utilizados na indústria de pão, no biscoito, no pão, no pão, no pão, no biscoito, no biscoito, no biscoito. É utilizado de forma discriminada para gerar a regulação de pH desses alimentos planificados. É utilizado no plaquete peru. É utilizado nos embutidos. É utilizado na indústria de laticínio. É utilizado na indústria do sorvete. É utilizado de forma discriminada. Tem um dossier da tecnologia de alimentos de 2012 que diz que é impossível comer alimentos industrializados sem comer grandes doses de fosfato no Brasil. E aí, então, pessoas que comem só industrializados talvez tenham vitamina D baixa. Talvez elas não tenham vitamina D baixa porque elas não têm exposição solar. Mas sim porque elas só comem besteira e deixam de comer comida. E elas deixam de comer comida pela seguinte frase. Ah, eu até como, mas estraga. Estraga porque tu não come, ó infeliz. É por isso que estraga porque a pessoa não come. Ah, mas daí eu parei de comprar porque ninguém come nem tudo. E talvez isso seja a realidade de todos. Porque dá trabalho, porque é difícil, porque o mundo não foi preparado para você comer cenoura. O mundo não foi preparado para você comer prócula. Mas daí o que nós temos hoje? Uma adaptação a voltar a comer comida. E aí você vai para o mundo que é a Fórmula 1. Eu faço uma comparação do mundo fitness, bodybuilding com Fórmula 1. Eu não acho que tudo que se faz na Fórmula 1 é saudável. Mas eu acho que é fundamental para nós termos um avanço no mundo automobilístico. Então eu não acho que tudo que se faz no bodybuilding seja saudável. Mas acho que gera um avanço no que se conhece sobre nutrição. Os caras são os experimentais. E vai descobrir porque o cara resolve ficar tão bem. Porque ele come brócolis, batata doce. E eu duvido algum que coma farinha. Não come farináceos. E eles comem como fonte de carboidrato raízes, principalmente batata doce e principalmente brócolis. E eles comem muito brócolis. Muitas brássicas. E talvez por isso tenham resultado. E os outros não. E eles calculam o total de proteína da dieta. Eu duvido um bodybuilding que não calcule o total de proteína da dieta. Ele calcula tanto que ele come uma balança para calcular o total de proteína da dieta. E aí imagina você que é um prescritor não ter consciência de um total de proteína para aquela pessoa. Ah não, tu toma o esculpe e está lá dentro do pote. O cara morreu quando eu vejo isso. Então você tem que saber sim o total de proteína da dieta. E aí você tem que calcular de tudo que o cara come mais o do suplemento. E aí você tem que saber qual é o percentual de proteína do suplemento que você está prescrevendo. Se ele tem 94%, se ele tem 90%, se ele tem 80%. Para você definir a porção indicada para aquele suplemento. E que isso seja fundamental. E talvez comer comida também seja fundamental. Porque há uma regulação para baixo de vitamina D. Através da ativação de FGM23. Que é dever para a casa. Agora, do meu ponto de vista, a pior coisa para a suplementação indiscriminada é o uso de L-carnitina. Esse cara em 2013, esse cara que eu falo é o Robert Coit. Robert Coit, colaborador de 2013 na Nature Medicine. Apresenta um grande problema em indivíduos que usam de forma discriminada L-carnitina ou carne demais. E aí o cara compra um potão de, sei lá, de carne só. E não é de Whey, que é proteína do suplemento de leite. Ou tem uma prescrição de comer carne de forma discriminada. E aí olha que interessante isso. Que é ex-deivado a L-carnitina. Quando as proteobactérias degradam a L-carnitina, converte em L-carnitina e trimetilamina. A trimetilamina vira óxido de trimetilamina pela ação da enzima hepática, chamada de flavina monococigenase. Diminui o transporte reverto do colesterol a biocínteses sangriares e aumenta o dano cardiovascular. Talvez por isso os caras em Harvard dizem que o problema da síndrome metabólica é a microbiota que causa a aterosterose. Isso também é uma verdade no New England Journal of Medicine. Esses caras no New England Journal of Medicine em 2015 dizem que existe algo no intestino que pode causar mais doença cardiovascular. E eles dizem que não é só doença cardiovascular, também pode ser doença renal. E aí talvez cuidado com gerar putrefação demais no intestino. E talvez seja legal você adequar um total de proteína da dieta, um pouco de proteína vegetal, um pouco de proteína de soro de leite, e um pouco de carne, desde que tenha vegetais. Esses caras mostram inclusive todas as vias pelo qual carditina e colina podem causar doença cardiovascular. Em 2015, o mesmo grupo de pesquisadores dizem que também pode causar problema renal. E aí talvez nós tenhamos problema renal, sim, por suplementação, de comer carne demais. E aí os caras passam a comprar praticamente o açoto. Não sei quantos quilos de patinho, não sei quantos quilos de frango. O meu cunhado começou a fazer uma dieta lá e ele comia 18 ovos. Eu disse, pronto, eu vou desafiar. E aí ele comia 18 ovos de galinha alimentada com milho contaminado com zero alemona. E aí ele começou a desenvolver um efeito hiperestrogênico. Ele começou a ficar com uma mica. Ah, não, você vai ter que usar um inibidor de aromatase. Bom, mas será que não é por causa que o ovo que ele está comendo, achando que é um alimento normal, foi de uma galinha que comeu ração contaminada com zero alemona? E aí existe hiperestrogênico causado por zero alemona. E qual é a dosagem de zero alemona no frango de granja do Brasil? Zero, nem se sabe quanto tem. Não tem nem limite tolerado para esse componente. Então talvez a gente não tenha que direcionar muitas das vezes o nosso olhar para comer somente um alimento. E talvez esse alimento seja um grande problema. Essas pente-frango, 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 pente-frango que vem por quê? Será que tem resíduo de antibiótico nesse pente-frango? Será que é igual a qualidade desse suplemento que tem um aminograma? E aí só para deixar a pergunta. Ou será que tem estratégia de usar o ovo caipira, o frango caipira, o frango da rosa, o ovo da rosa? Eles têm essa possibilidade. Eu não vejo nenhum problema em comer o frango caipira, o ovo caipira. Agora ficar comendo ovo demais, ficar comendo carne demais, talvez cause sim problema renal. E esse problema é tão evidente nos EUA que esse artigo em 2016, esse artigo é um artigo cross-market, aquele artigo que é mais citado, um artigo muito referenciado por outros autores. Esses caras dizem que pode continuar comendo lixo, é isso que eles dizem no artigo. Continuem comendo lixo, infeliz, que eu tenho um fármaco agora, o 3,3 de metilbutamol, que para o metabolismo microbiano de conversão de colímetro e metilamina, e por isso diminuiu o risco de aterosclerose. Ou seja, o cara não está preocupado com a sua qualidade de vida, e sim quer que você não morra de doença cardiovascular. Só que você não vê isso pra isso. Você vê que vai aprender como mudar isso, ou talvez como mudar isso, pra que você não tenha mais risco de doença cardiovascular. E aí eu trago pra vocês um artigo de agosto de 2016, onde os autores dizem que o problema no intestino é comer carne demais e não comer vegetais simultaneamente. Então não dá pra fazer Atkins, até porque Atkins morreu de doença cardiovascular. E todas as pessoas do mundo fazendo palio com bacon, com embutidos, com cadáver dentro de tripa. Há um ano e dois dias, exatamente há um ano e dois dias, no dia 26 de outubro de 2015. 26 de outubro de 2015, no Jornal Nacional, o tema foi Comer embutidos que matam. Estudo publicado na SAIS diz que comer embutidos e bacon causa mais câncer e morte do que não comer embutidos. Isso passou dia 26 de outubro de 2015, no Jornal Nacional. Isso fez com que em novembro tivesse um programa somente sobre os benefícios de usar salsicha. Por questões óbvias. E aí você vê o cara do Health Kitchen dizendo que come. Queimo tudo, alfato de Kubernetes, todo mundo. E agora tem Zin, você lê, vitamina A e você passa no vestibular. Não, é surreal o marketing do negócio. Aí você vê pessoas comendo salsicha e não tomam suplemento. Ai não, o negócio é bom. Bom é salsicha! Você come todo dia no cachorro. Isso é bom, isso vai morrer. Come todo dia pra quanto tempo vai durar. Talvez isso seja o problema. Olha uma fábrica de salsicha. Sabe o que tem lá dentro? Aquilo é cadáver dentro da tripa. Talvez isso seja o problema. Comer só isso. Gente, o corpo é tão sábio que quando serve um monte de churrasco, aquele cadáver dentro da tripa com aquela banha que alguém corta numa tábua, numa gamela. Quando você vê aquilo, você pensa, ai meu Deus, já passa na farinha que é colho e não vê. Com o olho, meu coração não sente. Porque você já não dá conta de comer aquela desgraça toda. Talvez o problema seja embutido. Talvez o problema seja comer carne demais. E aí, talvez por isso, o Estado, sabe aquela frase de sua é meu país? É assim... Eu quero independência Porque é um ser superior. Agora, o Estado mora antes de câncer do país. Talvez porque lá as pessoas com... furigem de madeira e carne e salse de casa Quatro vezes por semana. Não diz que é quatro vezes por quê? Porque sábado domingo é o padrão e segunda é o carreteiro com a sombra do domingo. E quarta tem jogo do Grêmio, ponto I. Que é isso. E aí na quarta, se não tem a chance de fazer o churrasco, no mínimo é uma pedra de salame inteira. Ah, com cervejinha, porque me via de ferro. Então, se esse é o grande problema, não comer vegetais, não comer fibras e comer carne demais. Não estou dizendo que comer carne vai matar alguém, não. Estou dizendo que isso simultaneamente, de acordo com o artigo da média, isso é um grande problema. Isso altera o metabolismo do intestino e altera a probabilidade de translocação, bem como de mutação do colonócito devido a alcalinização e probabilidade de ativação da estona diacetilase. E, por sua vez, causa câncer de cópia. Isso é o que esses caras prefiram? E aí talvez esse seja o grande problema. E não usar suplemento, porque às vezes as pessoas enchem a boca para falar de problema normal. E aí nós temos os futuros pré-bióticos. E aí nós temos aqui como pré-biótico vitamina do complexo D. E aí nós temos aqui a apresentação de riboflavina como um candidato a pré-biótico. Talvez ter ingestão de vitamina do complexo D seja fundamental para equilibrar o microbioma. Esses caras dizem que aumenta a sobrevivência de fecal bacterium prausmitis. E o fecal bacterium prausmitis, junto com a quermância mucilífera, aumenta a produção de butirá e equilíbrio ao intestino. Talvez nós tenhamos estratégias. Isso aqui é um suplemento chamado Veglen. Veglen é um suplemento de extrato acoso de granoderma lúcido. Que é um potente causador da inibição, da absorção de LPS. Diminuir o processo inflamatório hepático e diminuir o processo inflamatório de tecida de postos. Esse artigo publicado na Neiva em 2015. Então temos aí uma estratégia para tentar proteger esse fígado antes de um contexto que você vai precisar gerar uma maior oferta de proteína. E aí então, talvez o ideal seja garantir a reversão da imunodeficiência de NO2 e interneucina 10. E olha que legal, para você adaptar o seu corpo a sair desse estado de disfunção, você tem que reverter a imunodeficiência de NO2 e interneucina 10. E para você aumentar a interneucina 10, você já tem estratégias nutricionais. Você pode utilizar uma patente. Uma patente, eu tenho um problema de falar o nome, chama Epicor. Epicor é uma patente que tem ele pronto, pronto e pronto. Ou tem ele na forma de suplemento, para mandar manipular, ou pronto, Epicor. Tem que usar em torno de 500mg, se for utilizar Epicor, para aumentar a interneucina 10. Ou você pode usar suplementos à base de beta-glucana de Saccharomyces. Ou também, mas a particular, 2, 2 possibilidades. Beta-glucana de Saccharomyces, 200mg já é suficiente. Se for utilizar Epicor, 500mg a dose diária. E aí você reverte a imunodeficiência. E para ativar mais NO2, o ideal é usar glutamina e probiótico. Glutamina e probiótico. Glutamina pode usar dose baixinha. E tem que observar, olha só. Garantindo o compromisso com a ciência, e não com a suplementação somente. As vezes, em um scoop de whey, já tem a dose de glutamina que você precisa. Então não tem que dar glutamina mais whey. Porque assim, do whey que você escolheu, já tem glutamina. Então você tem que garantir pelo menos 008g de glutamina por quilograma de peso. Para garantir a reversão da imunodeficiência. Para garantir a ativação de células de panê. Para que a célula tronco intestinal vire células de panê. Então glutamina em dose baixa. E aí eu não estou falando do overtraining. O overtraining é quando o cara tem um nível alto de estresse oxidativo. Uma atividade extenuante. Que pode usar doses muito maiores de glutamina. Agora quando você só quer gerar esse período de adaptação. 008g por quilograma de peso. Já é adequado. E é claro que nessa reversão da síndrome metabólica para homeostase metabólica. Nós precisamos garantir a produção de glucagoma e peptido. Porque essa ativação de glucagoma e peptido. É adequada quando a microbiota está normal. Agora quando o cara tem um estado de síndrome metabólica. Ele tem uma queda do glucagoma e peptido. E a microbiota fica em inflamação de baixo grau. Por isso justifica usar vitamina, probiótico e por que não ômega 3. Eu vou mostrar para vocês que o ômega 3 também promove benefício. E de acordo com o American College de 2016. Talvez seja fundamental usar ômega 3 para melhorar shape. Mas também para melhorar o microbiota. E aqui está o artigo do ômega 3. Este é o artigo de 2015. E talvez essa seja uma nova pegada sobre ômega 3. E aí sobre ômega 3, gente, me desculpem, mas vocês vão receber ligação do Raul Gil, 8 horas da manhã, do Mócio Franco, da Mara Maravilha. Então você vê gravações te vendendo 12 potes com 120 cápsulos como se você fosse dono de uma creche. Como se você fosse um representante de ômega 3 do mundo. Então assim, cuidado com a oferta indiscriminada de ômega 3. E aí eu vou falar aqui uma triste realidade. Que é a contaminação com metilmercúrio. A contaminação com metais tóxicos de ômega 3. De qualidades não tão boas. E aí eu vou ensinar um parâmetro só para você poder avaliar a qualidade do ômega 3 que você prescreve. E aí sobre ômega 3, o que esses caras afirmam? Que quando aumenta a oferta de ômega 3 comparada ao ômega 6, aumenta a sobrevivência de bifidobactérias. Diminui a sobrevivência de bactérias do mal. E aí por sua vez, diminui a ativação de tau-like receptor 4. Porque diminui a endotoxemia metabólica. Logo, diminui a inflamação de baixo grau. Notem que a inflamação de baixo grau era a causa da vontade de comer mais. E aí você tem uma reversão da inflamação de baixo grau mediada pelo ômega 3. E logo, diminui a síndrome metabólica, sobrecarga empática, acúmula de graxa e melhora o perfil muscular. Porque melhora a taxa de oxidação de lipídio no músculo. Porque diminui a síndrome metabólica. Então talvez seja legal usar o ômega 3. Quanto de ômega 3? A suplementação de ômega 3, gente, você tem que partir do pressuposto. A minha sugestão é que para adultos tenha pelo menos 400mg de DHA. Você qualifica e quantifica pela dose de DHA. do COSA-EXA-ENOIDO. DHA, o ácido gráfico, 22 moléculas de carbono, 6 insaturações, a primeira insaturação do terceiro carbono. Então você melhora a sua prescrição de ômega 3 por um ômega 3 que tenha pelo menos, na dose sugerida, 380 a 400mg de DHA. Então você sabe que sua prescrição é boa pela quantidade de DHA. Todos os ômega 3 vão se adequar à sua prescrição. Porque você vai quantificar o número de cápsulas necessárias para atingir 400mg de DHA. Existe uma outra forma de suplementar o ômega 3. Eu, particularmente, desde 2013, sou um fã dessa forma. É uma forma na forma de crio óleo. Óleo de crio. Que ele já vem com fosfolipíde, ele já vem com astaxantina, que é um inibidor da autoxidação lipídica. Ele é absorvido pela via lipídica e não da forma de antioéster. E, por isso, a dose de DHA pode ser menor. Aí pode partir com dose de DHA de 200mg. Porque a biodisponibilidade é melhor. E aí, pelo fato de já ter a astaxantina, torna essa cápsula vermelha. Porque ele já tem astaxantina. O Dr. Henrique Freire, em 2015, no Arnold Conference, apresentou resultados de suplementação de animais com astaxantina e melhorando a expressão de testosterona e melhorando a resistência ao exercício. Então, talvez valha a pena dar fontes de astaxantina. Se você der ela junto com ômega 3, é natural essa astaxantina do óleo de crio. Essa suplementação de ômega 3, e se você precisar de argumentos para usar ômega 3 para melhorar a definição, esse artigo de 2013, do Journal Europeu de Nutrição Clínica, já traz ômega 3, melhorando a taxa de oxidação de lipídio no músculo e melhorando a taxa de captura de glicose. Ou seja, diminuir a resistência periférica e insulina melhora a mobilização da glicose para fazer energia intracelular, proporcionar maior ativação de recursos de energia intramuscular. E esse artigo, é um artigo publicado em abril de 2016, que também é um cross-mark, um artigo muito citado, que mostra o efeito da dieta com ômega 3 na composição da musculatura em adulto. E aí nós já temos aqui mais uma evidência que ômega 3 na proporção de DHA talvez seja ideal para melhorar também a performance intramuscular. Cheio! Acho que essa é a ideia. Qual é o grande problema sobre ômega 3? O grande problema de ômega 3 é esse artigo em 2015, que diz que ômega 3 contaminado com poluentes orgânicos talvez não seja adequado. E como saber se o ômega 3 que você prescreve tem poluentes orgânicos? Tem poluentes, tem componentes tóxicos. Esses caras dizem que quando você compara o oil fish com óleo de peixe contaminado com poluentes orgânicos, a expressão da sódia superalto de desmutase é significativamente diferente quando usa ele não contaminado do que quando usa ele contaminado. Ou seja, não tem a expressão de uma enzima antioxidante quando ele é contaminado. Além disso, quando ele está contaminado com poluentes orgânicos, você tem um aumento da alanitaminotransferase. Isso caracteriza uma sobrecarga hepática. E talvez não valha a pena você prescrever ômega 3 que não tem garantia de que não tem poluentes. E como saber isso? Gente, felizmente ou infelizmente, eu particularmente gosto muito quando você tem laudo. E laudo é por lote. Laudo é por lote de produção. A empresa tem que ir lá e morrer com uma grana para o órgão certificador por lote de importação de ômega 3. É assim que funciona. Então, por isso, eu digo para vocês o seguinte. Sem conflito de interesse, que eu vou mostrar a partir de agora, mas é o que eu conheço. É o que eu conheço porque eu estou inserindo dentro da empresa. E aí, olha o que nós temos aqui. Esse é um selo. É um selo de certificação internacional chamado IFOS. Tem esse selo para CRIO e para ômega 3. Para CRIO chama ICOS e para ômega 3 chama IFOS. É um selo de certificação. Um selo internacional de qualidade de ômega 3. E que ele não é dado para a indústria. Tampouco para a marca. Você não consegue dizer assim, ah, hoje eu sou da plataforma. Eu quero o selo IFOS. Não. O selo IFOS é por produto. Por lote de produto. Então, você pode ter e dizer assim, a minha empresa tem IFOS. Alguma coisa está errada. Quem tem é o produto. Quem tem é o lote de produção. E aí, eu deixei aqui as imagens. Sempre tem no site, tá gente? Para vocês conferirem lá. Que tem que ter de todos os lotes a garantia de até qual é a validade do lote e qual é o laudo apresentado. Você entra no site. Sempre tem aqui a sequência. Entra no site, olha. E lá você vê a categoria que o óleo se enquadra. Ele pode ganhar até 5 estrelas. E ele vai dar ausência de metais tóxicos, ausência de poluentes orgânicos. Ele dá um laudo de qualidade do produto. E aí, garante todas essas certificações de ausência, principalmente de metilmercúrio. E aí você pega por lote e por produto. Bom, por que que eu falo isso? Não é só a Vitafor que tem esse laudo não, gente. Eu tô falando do AIFOS. Não é da Vitafor. A Vitafor tem. Mas tem outras empresas que tem também. O que você não pode comparar com o ômega 3 que tem, com o que não tem. Aí o preço não vai ser igual. Até porque tem todo um custo de investimento em matéria de qualidade. Até porque quando dá positivo, o lote inteiro é devolvido. Então, assim, você tem que ter bom senso na prescrição e tem que entender por que que chega lá no balcão tem um ômega 3 de 60 reais e tem um de 20 reais. E por que que tem um de 40 e por que que tem um de 20. E aí você só vai dar garantia pro seu paciente tem o benefício dele. Tá bom? Muito obrigado. É isso. Doutor Murilo, a palestra foi muito animada e com muito conhecimento, hein? Queria que o senhor falasse aí um pouquinho de como foi o resultado da palestra pro doutor. Bom, assim, pra mim é uma grande satisfação ver esse número de profissionais aqui preocupados em ciência, em conteúdo científico para ter uma conduta nutricional que esteja adequada aos padrões novos de estudos científicos que justificam a aplicabilidade dos suplementos. Então, assim, é com grande satisfação e mais uma vez agradeço ao esse público paranaense que sempre me acolhe de braços abertos. Eu sempre tenho uma receptividade fantástica aqui. Então, muito obrigado a todos e que possamos melhorar o mundo. Com certeza, com as dicas do doutor vamos melhorar o mundo e a nossa saúde e a saúde de toda a nossa família. Hoje, no nosso programa REC, nós recebemos a presença do doutor especialista em muitas coisas porque eu nem vou falar tudo aqui, doutor, porque tem muita coisa que o doutor é especialista. Mas eu fiquei muito honrado em ter a sua presença no nosso programa hoje e muito contente. Aprendi muito com o doutor. Já vou mudar os meus hábitos alimentares em casa. E com certeza você aí em casa vai mudar os seus hábitos alimentares também com todas as dicas que você curtiu aqui no nosso programa. Nós sempre estaremos com o REC das nossas câmeras ligadinho para te trazer muita informação, diversão e muita novidade. Na próxima semana eu volto com muito mais novidade para vocês aqui na telinha da TV Paraná, canal 13 da NET Digital. A TV que você se vê! Música 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 Música